Rádio Independente, Direto ao Ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do promotor de justiça, doutor Sérgio Diffenbach, hoje participa conosco via Meet. E o assunto de hoje no Direto ao Ponto é em relação aos protestos que estão agendados para o próximo sábado nos pedágios de Encantado e de Cruzeiro do Sul. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, Rita. Bom dia, Nicolas. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Perfeito. Gente, a situação dos pedágios, a situação das rodovias, especialmente essas estaduais, elas têm sido ponto de muito nervosismo, de muita angústia e necessidade da população local. Os protestos, as manifestações, elas, num primeiro momento, eles entram dentro de um patamar de legitimidade, ou seja, eles são movimentos sociais permitidos, indicados e aconselhados quando uma comunidade quer fazer, ouvir as suas pretensões dentro da administração pública. O que eu preciso ponderar, alguns dois ou três tópicos a respeito desses assuntos, é de que o Ministério Público também vem olhando já há anos, e às vezes de forma diversa ou diferente, a situação das rodovias, dos pedágios atuais e da expectativa do pedágio futuro. As notícias talvez não sejam tão boas à população a partir do posicionamento que nós temos visto e tomado diante de dois pontos. Um deles é o atual sistema de pedágios através da empresa gaúcha de rodovias, que vem prestando um serviço muito abaixo da expectativa das pessoas, muito abaixo da qualidade esperada. Nesse sentido, já houve uma ação judicial, movida inclusive por uma associação de vereadores aqui do Vale, se não me engano, que foi julgada recentemente, improcedente, onde se pedia o levantamento das cancelas. Nesse ponto, eu preciso externar a população, a posição do Ministério Público, no seguinte sentido. A manutenção das estradas públicas pelo governo do Estado sempre foi um ponto de enorme dificuldade, desde a época do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens. Não por menos que, não conseguindo manter as estradas, entregou a iniciativa privada ou a empresa pública para fazer a gestão mediante o pagamento de pedágios. Esta gestão pela empresa gaúcha de rodovias não está boa, porém, o levantamento das cancelas ou o cancelamento do contrato, nesse momento, geraria um lapso e uma crise extremamente mais grave, que seria entregar a gestão desta rodovia à Secretaria de Obras e Estradas do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Aí sim, com um déficit de qualidade de atendimento muito maiores. Qual é a opção que nós estamos fazendo? Permanentemente oficiando, notificando e, se for necessário, até ajuizando algum outro tipo de ação contra a empresa gaúcha de rodovias, buscando verificar quais contratos foram feitos, qual é o cronograma de obras, que tipo de ações estão sendo tomadas nestas emergências que estão acontecendo. Independentemente disso, cada cidadão, cada usuário que sofrer dano ou sofrer prejuízo com a má conservação da rodovia tem nitidamente um direito de indenização pelo dano material e até pelo dano moral ocorrido a partir desse infortúnio. Mas isso em relação à rodovia existente e com o sistema de pedágios existentes. Tão insatisfatório era o serviço que o próprio governo busca, então, uma nova forma de pedagiamento e de cobrança e de privatização dessas rodovias. E é esta nova forma que, mais uma vez, desagrada boa parcela da população, muito mais no que diz respeito à localização das praças de pedágio. Nesses novos editais, o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez algumas análises preliminares e não encontrou ilegalidade no movimento do governo do Estado. Isso é importante que se diga. São circunstâncias muito distintas. A legalidade ou a ilegalidade, essa pode ser atacada judicialmente, seja pelo Ministério Público, seja por associações, ou até mesmo por um cidadão comum, eleitor, que possa juizar alguma ação popular. Então, ilegalidade no movimento, nós ainda não encontramos. O que está havendo são inconformidades quanto a algumas decisões políticas. essas decisões, elas podem e devem ser enfrentadas nos seus locais próprios, que são o parlamento, os atos de gestão do poder público, a escuta das comunidades, e aí se inserem essas manifestações públicas de rua que a população legitimamente está fazendo. Ainda acrescento, por fim, algumas pessoas referem que, bom, mas nós fomos à audiência pública, nós nos manifestamos na audiência pública e as nossas reivindicações não foram atendidas. Infelizmente, é importante dizer que uma audiência pública, ela não se presta a ser um simples ato de registro e cumprimento das manifestações feitas. É um espaço de formalização da opinião daquelas pessoas presentes na audiência pública. Mas não há obrigatoriedade do governante seguir as ponderações e sugestões que foram feitas na audiência pública, que ela é apenas um espaço de escuta para um ato de gestão. Então, meus amigos, concluindo, estes movimentos, eles são legítimos, são naturais da democracia, são naturais da governança, especialmente quando versam e tratam sobre temas de longa duração, de alta complexidade e de toque direto no dia a dia e na vida de cada cidadão. Observamos, então, como sendo um ato da democracia, desde que não haja abuso e desde que atinja os seus objetivos de levar a manifestação de inconformidade aos atos de governo. Muito bem, doutor Sérgio, realmente essa é uma pauta importante, prioritária nesse momento para a gente pensar como região, até porque é uma concessão prevista para o período de 30 anos e assim como acontece em períodos eleitorais, você pode não concordar com algumas questões, mas tem que respeitar o processo e tem que ser feito nas vias possíveis. E nesse momento a gente está nesse momento de debate, ainda que haja bastante contestações, especialmente do setor produtivo em relação a essa proposta de concessão que está sendo apresentada pelo governo do Estado. Vamos seguir acompanhando. Obrigado pela participação, doutor Diffen, Mark. Abraço. Agora 10h40, temperatura em 16 graus e 2 décimos. Vem aí o recado da Pura Vida. Bom dia, amigos ouvintes. Olha só, para quem não sabe...